Não fala nada, deixa tudo assim por mim Eu não me importo, se nós dois não somos bem assim É tudo real, as minhas mentiras E assim não faz mal, e assim não me faz mal não Noites e dias se completam, o nosso amor é ódio eterno Eu te imagino, eu te conserto, eu faço a cena que eu quiser Tiro a roupa pra você, minha maior ficção de amor Eu te recriei, só pro meu prazer Só pro meu prazer Não fala nada, deixa tudo assim por mim Eu não me importo, se nós dois não somos bem assim É tudo real, as minhas mentiras E assim não faz mal, e assim não me faz mal não Noites e dias se completam, o nosso amor é ódio eterno Eu te imagino, eu te conserto, eu faço a cena que eu quiser Tiro a roupa pra você, minha maior ficção de amor Eu te recriei, só pro meu prazer Só pro meu prazer É isso aí pessoal, é a Rádio Montequemel Estamos ao vivo, meu muito obrigado pra você que tá seguindo Que tá seguindo as páginas, né pessoal É a Rádio Montequemel, um abraço Eu volto pessoal, eu volto Tchau gente Tchau Tchau Tchau